Forte abraço a toda a comunidade, tá ligado? Rajada na pista, irmão. O Sr. Jorge é um forte abraço, fortalecendo o grandão. É nóis que tá. Vem que vem, DJ. Essa aqui é só pros considerado com o canto. Entendeu? Rajada boladão. Isso, ó. Eu aprendi, sim, senhor. Pra se viver, tem que ter talento. Em um mundo cheio de veneno, eu vou vivendo e aprendendo com o tempo. Com o tempo, quanta casa já caiu, quanta saudade, quanta irmão já deitou. Mas se eu for vivo, agradeço ao Criador. Que vem de mim, muitas vezes cuidou. Tudo na rua, na paz, mas tem essa de direitos iguais. Quem pode menos, eu sei, chora mais. Fazer o bem, sei que você é capaz. É capaz. Então vem, que vem, vem, vem comigo no embaludo. Vem, 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 solte o corpo desse pai. Vem, vem, vem. Meu, meu bem. Meu bem. Vem, que vem, vem. Vem comigo no embaludo. Vem, vem, vem. Solte o corpo desse pai. Vem, vem, vem. Vem comigo, meu bem. Meu bem. Solta os considerados. Eu canto assim, tomou. Te chamei o camarão, direita no semente. Ao natural, espalhe-se minha mente. Alô, alô, autoridade. Autoridade do mundo. Se liga, sou funkeiro e estou chegando no mundo. Se a praça tá acesa, a fumaça vai su. Vai sim, mas tome cuidado pra não se destruir. Vou te dar a dose certa, dá uma escura adrenalina. Sacude essa galera pra sempre a minha sina. Ei, que tá louco. Ei, não cabe adequado. Outro suporto. Eu não, então, quem é que são os suplados? De tanto jovem, perdido. De tanto jovem, drogado. De tanto jovem, drogado. Eu não, sabe medo. Enquanto os pulmão da guerra. Outro suporto. Eu não, então, quem é que são os suplados? De tanto jovem, perdido. De tanto jovem, drogado. Eu não, sabe nada. No meio da madrugada. Cabeças alucinadas, então, se liga na parada. A vida não é um fato. A vida é uma batalha. Então, cuidado, amigo, para não cometer falhas. O sistema das cartas manipula muita gente. Sou guerreiro atlante com a gente diferente. Minha voz sentou um canto, um canto de liberdade. Que expulsar tristeza e traz a paz nessa cidade. Os elos fortes da corrente já não podem mais quebrar. Faz justiça e verdadeiro pra sempre sem quem nasce. Simplesmente motivando o direito de viver. MC rajada agora, canta assim só pra você. Deixa eu cantar, deixa eu dançar, deixa eu viver a vida. Deixa eu pedir em nome dessa gente sofrida. Paz, o amor, o respeito desabafa o coração. Que Deus ilumine os pensamentos de governantes da nação. Deixa eu cantar, deixa eu dançar, deixa eu viver a vida. Deixa eu pedir em nome dessa gente sofrida. Paz, o amor, o respeito desabafa o coração. Que Deus ilumine os pensamentos de governantes da nação. Que Deus ilumine os pensamentos de governantes da nação. Que Deus ilumine os pensamentos de governantes da nação. Pará, pará, pará. Dos governantes da nação. Tá ligado? Essa é mais uma que vai estar no CDzão de MC rajada. Deu-te em breve.